Meu amor, deixa eu lhe dizer Tô pensando só em você, meu amor Volte, por favor Não consigo esquecer o que aconteceu Entre você e eu, amor Volte, por favor Já não sei o que dizer Pra não perder você, amor Volte, por favor Vou tentar não enlouquecer querendo ter você, amor Volte, por favor Você é longe e eu aqui Já não faz sentido pra mim Essa é uma surpresa E se eu preencher, mas só funciona Com você Volte pra mim Você vai ver Tudo melhor Eu vou prometer Saudade Que ficou do seu amor Hoje eu tô Um pouco melhor Sabendo que você me procurou Amor Volte, por favor Volte, por favor Já não consigo ficar assim Eu quero você só pra mim Volte, por favor Volte, por favor Eu sei que você não vai esquecer O que eu sinto Por você, meu amor Volte, por favor Eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar Pro céu E vou pedir Adeus, meu amor Volte, por favor Volte, por favor Pois você Longe e eu aqui Já não faz sentido pra mim Este vazio Preciso 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 Mas só funciona Com você Eu vou Volte pra mim Você vai ver Tudo melhor Eu vou prometer Exaltar Que ficou do seu amor Volte pra mim Você vai ver Tudo melhor Eu vou prometer Saudade Que ficou do seu amor Saudade do seu amor Saudade do seu amor Saudade do seu amor Saudade do seu amor